Elas tão chegando, tão chegando, ela tá quebra meu pau no meio Elas tão chegando, tão chegando, ela vai quebra meu pau no meio O GW tá tocando, hoje ele vai te pegar em cheio Então vai novinha, senta a coisa, ela tá surtadinha Então bota você, bora pau, vai cabu, cê tá petadinha Então senta você, bora pau, vem cabu, cê tá petadinha Dá uma estaladinha, dá, dá uma estaladinha Vai cabuceta, você bora pau, vem cabuceta, petadinha Anahana, deixa eu ser seu Aladim Anahana, deixa eu ser seu Aladim Vai voar no David, mas fazendo um boquete pra mim Anahana, deixa eu ser seu Aladim Anahana, deixa eu ser seu Aladim Vai voar no David, mas fazendo um boquete pra mim Vai voar no tapete, mas fazendo um boquete pra mim Ela deixa de ser santa quando ela aperta da ponta Ela senta, ela chega, ela baba E tá mina sem vergonha Mas essa piranha transa Transa pra caramba Mas essa piranha transa Transa pra caramba O argentino no beat Ele que tá tocando a putaria Par gostosa Do jeito que ela gosta Mano Deus, manhã não entra não É a instrução do bloco celular Anahana Elas tão chegando, tão chegando Elas tão quebram meu pau no meio Elas tão chegando, tão chegando Ela vai quebrar meu pau no meio O GW tá tocando Hoje ele tá te pegando cheio Então vai dobrinha, senta a coisa Ela tá assustadinha Então bota você, bota o pau Vai caboceta apertadinha Então senta você, bota o pau Vem caboceta apertadinha Tá, tá mais taladinha Tá, tá mais taladinha Vai caboceta você, bota o pau Vem caboceta apertadinha Anahana Deixa eu ser seu Aladim Anahana Deixa eu ser seu Aladim Vai voar no David, mas fazendo um boquete pra mim Anahana Deixa eu ser seu Aladim Anahana Deixa eu ser seu Aladim Vai voar no David, mas fazendo um boquete pra mim Vai voar no David, mas fazendo um boquete pra mim Ela deixa de ser santa quando ela aperta da ponta Ela senta, ela chega, ela mama E da mina sem vergonha Mas essa piranha transa Transa pra caramba Mas essa piranha transa Transa pra caramba O argentino no beat Ele que tá tocando a putaria Par gostosa Do jeito que ela gosta No teto, manhã não entra não É a instrução de um profissional É a instrução de um profissional É a instrução de um profissional Dando cheiro é caro Joga xer, 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 joga xer Tua boca fala que não, mas tua buceta diz que sim Vem que essa xota gostosa e daí logo um colante mim Vai me dando xer é caro 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 xer O argentino no beat, ele que tá tocando a putaria Par gostosa, do jeito que elas gostam Ai hoje o baile pega fogo, ela zucar de tijão Eu vou do louco de bala, atraquei nesse bailão Paparará, paparará, vamos doguinha sai do caberal Paparará, paparará, vamos de data ai do paredal Fui me dando xérecaro, dando xérecaro, dando xérecaro Vou deixar com a xéreca na minha cara Fui me dando xérecaro, dando xérecaro, dando xérecaro Joga xéx Joga xé x4 Joga xéx Vai, joga xéx Tua boca falar que não, mas tá buceta diz que sim Tua boca fala que não, mas tua buceta diz que sim Vem que essa chota gostosa e dá logo um colante Vem que essa chota gostosa e dá logo um colante Vai me dando um cheiro é caro, dando um cheiro é caro Dando um cheiro é caro, dando um cheiro é caro O argentino no beat, ele que tá tocando a putaria Par gostosa do jeito que ela gosta Ela quer brotar no meu barraco Ela quer brotar no meu barraco Conhecer meu vapo, vapo Ela quer brotar no meu barraco Conhecer meu vapo, vapo De bandido cachorro malvado De bandido cachorro malvado Ela quer brotar no meu barraco Conhecer meu vapo, vapo Ela quer brotar no meu barraco Vai tomar um vapo, vapo De bandido cachorro malvado De bandido cachorro malvado Essa piranha do Parque União gosta de fazer orgia Essa novinha que dá na volanda Gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca 24 horas por dia Então vai ser legada, você é uma briga Vai sua puta, salva o dia Então vai ser legada, você é uma briga Vai sua puta, caralho Ela deixa de ser solta Quando ela planta na puta Ela senta cheia na palma E vitamina sem vergonha Fazer sua piranha transa Transa pra caramba Fazer sua piranha transa Transa pra caramba O argentino no beat, ele que tá tocando a putaria A paz gostosa, do jeito que ela gosta Ela quer brotar no meu barraco Ela quer brotar no meu barraco Conhecer meu vapo, vapo Ela quer brotar no meu barraco Conhecer meu vapo, vapo De bandido, cachorro, malvado De bandido, cachorro, malvado De bandido, cachorro, malvado Ela quer brotar no meu barraco Conhecer meu vapo, vapo Ela quer brotar no meu barraco Vai tomar o vapo, vapo De bandido, cachorro, malvado De bandido, cachorro, malvado Essa piranha do Paco de Al Gosta de fazer orgia Essa novinha que dá na volada Gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca Vinte e quatro horas por dia Então vai ser decada por cima da pica Vai sua puta, favadinha Então vai ser decada por cima da pica Vai sua puta, caralho Ela deixa de ser sota Quando ela planta na puta Ela senta a gente na mama E da mina sem vergonha Mas essa piranha transa Transa pra caramba Mas essa piranha transa Transa pra caramba O argentino no beat Ele que tá tocando a putaria A par gostosa Do jeito que ela gosta Você quer, você vai ter Você quer, você vai ter Penetrada do paizão até o dia Eu te agonheci Você quer, você vai ter Você quer, você vai ter Penetrada do paizão até o dia Eu te agonheci Passa a pistola nela 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 Essa puta que é peru Vou botar na boca dela Essa puta que é peru Vou botar na boca dela Tupa, 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 tupa Cacetou, vai na sua goela Tupa, 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 tupa Cacetou, vai na sua goela Tupa, 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 tupa Cacetou, vai na sua goela Tupa, 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 cacetou, vai na sua guela Aê mulher, a roxadeira do sul, ela visão, ela tá aí O argentino no beat, ele que tá tocando a putaria A par gostosa, do jeito que ela gosta Você quer, você vai que? Você quer, você vai que? Penetra na Tupaizão até o dia conhecer Você quer, você vai que? Você quer, você vai que? Penetra na Tupaizão até o dia conhecer Passa a pistola nela, passa a pistola nela Passa pistola nela Passa pistola nela Urruça nas bebequinhas dessas barbinha favela Passa pistola nela Passa pistola nela Urruça nas bebequinhas dessas barbinha favela Essa puta que é peru, vou botar na boca dela Essa puta que é peru, vou botar na boca dela Tupa, 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 tacito vai na sua goela Tupa, 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 tacito vai na sua goela Tumpa, 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 tumpa Cacetou vai na sua guela Tumpa, 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 tumpa Cacetou vai na sua guela Aê mulher, aê a roxadeira do meu truco É na visão, anota aí O argentino no beat Ele que tá tocando a putaria Par gostosa Do jeito que ela gosta O argentino no beat Ele que tá tocando